No próprio disco, você vai avaliar locais que têm hipermobilidade e locais que têm hipomobilidade. Uma obstrução, eu vou pintar de azul. Então, entenda que interessante. Se eu tenho uma parte do disco intervertebral rígida, o meu organismo acaba tendo um excesso funcional do disco. Uma síndrome de obstrução anterior. Então, primeiro passo. Uma hipermobilidade mesmo. Muitas vezes, aquelas facetas estão hipermóveis, estão exigindo demais do disco. E onde se tem uma obstrução, se tem uma desidratação discal. Então, numa obstrução anterior, o disco está obstruído através de uma hipermobilidade. E dentro da própria articulação do disco, onde eu tenho obstrução, eu tenho desidratação discal. E aí, qual que é a função do disco? Amortecimento, etc. E nesse amortecimento constante, onde está muito obstruído, o disco tem que se movimentar. E aí, ele começa a ter muito excesso de movimento. dando um exemplo aqui, fazendo a hérnia clássica. E aí, pode vir outra protusão, ou hérnia, etc. Toda vez que o seu disco estiver hipermóvel, muitas vezes não é só por problemas facetários de mobilidade à distância. Você merece olhar e remodelar só onde está rígido. Quando você dá mobilidade no disco, e ele começa a ficar mais hidratado, se ele tem mobilidade, onde eu estou mostrando, não vai ter hipermobilidade, criando hérnia sobre a região, no caso aqui posterior. Então, uma obstrução, uma rigidez, um local que o disco está em abertura e não consegue fechar, ele vai ficar em excesso de função. E aí, o disco está em abertura e não consegue fechar,